Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior. Vini Júnior, só Vini, ou até Vini Malvadeza. Não importa qual nome seja, passou da hora de enaltecer sua grandeza. Quando saiu da Gávea para o Real, diziam que não tinha nada de especial. Falaram que na Europa não ia vingar, pois não sabia finalizar. Chamaram de afobado, equivocado e superestimado. Sinto dizer, mas estavam todos enganados. Mesmo criticado, Vini permaneceu calado, gostou a resposta do gramado. Foi zoado, subestimado, porém provou ser malvado. Malvado positivamente, com a sua malvadeza, a Vini Malvadeza, para cima das defesas, que ficam indefesas quando ele ataca e destrói as presas. O Benzema, que antes queria reclamar, agora não tem mais o que falar. Se um dia achou má ideia para o Vini tocar, hoje é ele quem se beneficia com o estilo do brasileiro jogar. Foi chamado de neguebinha, limitado, enganação. Era alvo de todo tipo de adjetivo pejorativo. Hoje, seu talento é o maior ativo. Segue vivo e eu te aviso.